Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu vim mostrar hoje aqui, ó, de um vídeo, desse vídeo aqui, anterior esse aqui, a cola que eu tinha ensinado de CMC, tá? Olha como ela ficou, tá? Ela ficou assim, tá? Aí, você vai fechar ela e vai guardar, ok? Mas hoje eu vou ensinar outra cola que eu falei pra vocês, que é bem facinho, tá? Pra quem usa muito papel de arroz, trouxe essa aqui de papel de arroz pra vocês. Bem fácil também, ó. Não fica lá, você usa papel de arroz pra colocar lá no bolo, lá, a imagem, às vezes, sobra os pedacinhos, né? E você joga fora. Então, aí, você pode reutilizar eles também, fazendo cola, né? Legal, né? Então, dá pra fazer cola também com a folhinha de papel de arroz. Você vai picar todas elas, né? Bem picadinhas, assim, e colocar dentro de um potinho, tá? Você vai colocar ela dentro de um potinho, assim, né? Que é pra aproveitar esses pedacinhos, né? Pra não jogar fora, né? Porque o papel de arroz, ele não é barato, né, gente? Então, vamos aproveitar aí também, né? Tá? Então, se sobram uns pedacinhos maiores, dá pra você fazer florzinha. Dá pra fazer também borboletas, né? O pessoal coloca bastante borboleta no bolo, né? Também, né? Daí, né? Então, você vai colocar esse papel de arroz numa vasilhinha que possa ir no micro-ondas. É isso mesmo, no micro-ondas, gente, tá? Vamos levar no micro-ondas. Tá? Aí, você vai colocar aqui, tá? Todo picadinho, o seu papel de arroz lá, né? Os restos que você, né, sobrou lá do seu, da sua encomenda e, sei lá, do seu bolo, né? Tá ok? Ok. E água. Não tem quantidade certa, tá? Você vai colocar água. Não é até cobrir, é só assim. Você coloca um pouco de água e mexe assim, ó, tipo, sabe? Só pra absorver bem, né? E você vai mexer ele assim e tal, pra ele absorver essa água. Ele não fica muito líquido e nem muito grosso, né? Então, não pode ser muita água, tá, gente? Então, você vai colocar e até absorver assim. Tá vendo que ele já vai ficando molinho, ó, né? Diminuiu bastante o volume dele, tá? Você vai fazer assim. Ó, chupou toda a água quase, né? Aí, o que você vai fazer agora? Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui, né? Assim. Ok? Aí, o que vai fazer agora? Um pedacinho aqui de papel. Eu vou levar no micro-ondas, tá? Por um minutinho, tá? Eu já volto. O bom dessa colinha é que ela também é uma mão na roda, sabe, gente? Você guarda ela aí, usa pra colar, fazer florzinha, os pedacinhos que sobram do papel de arroz, dá pra você fazer borboleta, florzinha, né? E colar elas com essa colinha, tá? Você dá uma tirada do micro-ondas, dá uma mexida, ó, tá vendo? Ela absorveu bem, tá? Tá vendo? Ela tá seca, você vai colocar mais água, é assim mesmo. Coloca mais água, tá? Mexe aí. Que ela vai dissolver todinha, gente. Mais um pouquinho. Absorve bastante água, viu? Terminar de levar ela lá, tá? Tá? Olha, gente, como fica. Tá vendo? Tá vendo? E coloca mais água, tá? Então, por isso que eu falo que não tem quantidade certa aqui, depende da quantidade que você vai usar de papel de arroz, né? E você vai colocando a água e ver a consistência, tá? Olha aí. Olha. Mexe bem, tá? Vou colocar mais água, um pouquinho. Tá vendo? Tá quase pronta, ó. Tá vendo, gente? E ela vai sugando a água. Olha. E aí, tá aí, ó. Uma colinha. Tá vendo? Ó. Tá? Virou uma colinha, gente. Dá pra colar bastante coisa com essa colinha aqui também, tá? Olha. Tá vendo? E aí, você passa por um potinho. E guarda. Deixa esfriar bem antes de tampar. Nada você pode guardar quente, fechar a tampa. Primeiro, você tem que esperar esfriar completamente. Pra depois você tampar e guardar, tá? Todo procedimento tem que ser assim. Porque senão, se você tampa quente, daí é perigoso criar mofo, né? E aí. E é assim que ficou, tá? A colinha. Pra quem não sabe o que fazer com papel de arroz e sobra, né? Eu acho bem desperdício jogar fora, né? Então, tem essa... Essa colinha aqui dá pra você fazer. E tem também, lógico, dá pra fazer florzinhas, né? Dá pra fazer borboleta. Colar uma borboleta na outra. Sobrepor, né? Pra ficar em 3D lá. E você usa essa colinha aqui também, tá? Ok? Espero que tenham gostado. Obrigada por assistir aí, viu? Tchau!